e aí galerinha a cruz ali e a hora de drago com esse é de aí virgem que pegou ali estão começando ela tem um meio amanteigado mas é ela é uma gold, orange, drago na verdade aí galerinha, provavelmente amanhã não passa, eu joguei ela hoje aqui aí amanhã